O Sikorsky SH-3C King foi uma aeronave de busca e resgate e de guerra anti-submarino desenvolvida pela Sikorsky Aircraft na década de 1950. No Brasil, a Marinha do Brasil operou uma versão deste helicóptero, conhecida como SH-3AB Sikking, sob o nome local de Superfrelon. O SH-3AB Sikking tinha uma tripulação de quatro pessoas, composta por piloto, copiloto, operador de radar e operador de sonar. Com capacidade para transportar até 28 soldados ou 2.300 kg de carga interna ou 2.700 kg de carga externa, o helicóptero possuía dimensões consideráveis, 16,7 m de comprimento, 22,1 m de envergadura e 5,1 m de altura. Equipado com dois motores turbo-eixo general elétrico T58 G6, cada um produzindo 1.500 SH-P, 1.120 kW, o SH-3AB Sikking tinha um peso vazio de 6.053 kg e um peso máximo de decolagem de 10.000 kg. Sua velocidade máxima atingia 267 km por hora, com alcance de 621 milhas náuticas, 1.150 km, e um teto de serviço de 14.700 pés, 4.480 m. A Marinha do Brasil adquiriu seis unidades do SH-3AB Sikking, designadas localmente como Superfrelon. Estes helicópteros foram empregados principalmente em operações de busca e salvamento, bem como em missões anti-submarino. Operados a partir dos navios da classe Miterói, fragatas da Marinha, os Superfrelos prestaram um serviço valioso durante muitos anos, sendo gradualmente substituídos à medida que a Marinha modernizava sua frota de helicópteros, porém deixaram um legado de eficiência que marcou época na história naval brasileira. Os SH-3AB Sikking representaram um marco na capacidade operacional da Marinha do Brasil, aumentando sua prontidão e eficácia em várias áreas estratégicas. A versatilidade dessas aeronaves permitiu à Marinha realizar uma variedade de missões com sucesso, desde operações de resgate até a proteção das águas territoriais contra ameaças submarinas. O legado dos Superfrelos na Marinha do Brasil continua a ser lembrado como um período em que a Força Naval estava equipada com uma das mais avançadas e eficazes ferramentas de defesa marítima. Além disso, a experiência adquirida com os Superfrelos contribuiu para o desenvolvimento das capacidades da Marinha do Brasil no que diz respeito ao emprego de helicópteros em ambientes marítimos. Essa experiência foi fundamental para a modernização contínua das operações aéreas navais, garantindo que a Marinha estivesse sempre preparada para enfrentar os desafios presentes e futuros. Ao longo dos anos, os Superfrelos demonstraram sua confiabilidade e eficácia em uma variedade de situações operacionais. Seu legado como uma das aeronaves mais importantes da Marinha do Brasil permanece vivo e sua contribuição para a segurança e defesa do país é inestimável. Mesmo após sua aposentadoria, os Superfrelos continuam a ser lembrados como símbolos de dedicação, profissionalismo e excelência operacional.